Pessoal INSS começou a pagar benefícios nesta semana eu já vou te contar exatamente quem tem direito a este recebimento como vai funcionar portanto vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem vindo e se inscreva todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês então aqui eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais consignado todo dia tem informação nova para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir vamos lá pessoal vamos saber exatamente quais seriam esses pagamentos liberados nesta semana para beneficiários do INSS essa semana saiu uma matéria onde fala realmente destes pagamentos tá e muitos escritos tem me procurado porque não entenderam exatamente como foi essa matéria o que está relacionado a ela quem tem direito quem não tem enfim começou a gerar muitas dúvidas tá portanto eu vou esclarecer aqui para vocês essas dúvidas vou sanar essas dúvidas de vocês por isso eu vou pedir para que você fique então até o final não saia para você não perder a minha explicação tá certo olha só na matéria a manchete era assim ó INSS começa a pagar benefícios de fevereiro acima do salário mínimo nesta quarta-feira e aí foi onde começou a gerar muitas dúvidas né quem teria direito a receber este pagamento olha só o que fala na matéria aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que é o INSS que recebem acima do salário mínimo nacional que é de 1.302 reais começam a receber seus benefícios de fevereiro nesta quarta-feira então vamos lá nesta quarta-feira o que aconteceu começou os pagamentos pessoal pagamento tradicional de vocês para quem recebe acima de um salário mínimo começou nesta quarta-feira os pagamentos já não estavam acontecendo desde fevereiro porém para as pessoas que recebiam até um salário mínimo pois bem agora nós iniciamos o mês de março e começou os pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo e eu vou esclarecer as datas aqui para vocês olha só o calendário de pagamento varia de acordo com o final do cartão de benefício e vai até a próxima terça-feira dia 7 os primeiros a receber são os beneficiários com cartão final 1 e 6 e eu vou falar o cronograma aqui para vocês tá já aqueles que ganham até um salário mínimo já começaram a receber os benefícios de fevereiro neste caso o pagamento é sempre feito apenas um grupo por dia os depósitos se iniciaram no último dia 17 para os beneficiários com cartão de final 1 e seguem até o dia 7 de março para os de cartão com final zero então vamos entender agora como vai funcionar lembrando que vocês tem que olhar o penúltimo número do seu benefício não é o último não é o dígito é o penúltimo número do seu benefício para que você saiba qual é o seu número de lista certo olha só benefícios acima do salário mínimo finais 1 e 6 vão receber quando dia 1º de março na realidade já recebeu finais 2 e 7 vai receber no dia 2 de março finais 3 e 8 vão receber no dia 3 de março finais 4 e 9 vão receber no dia 6 de março e por último os finais 5 e 0 no dia 7 de março então pessoal essa matéria que saiu nada mais é do que informando tá todos os beneficiários do que recebem acima de um salário mínimo que os pagamentos começaram no dia 1º de março tá certo nada mais é do que isso então o pagamento tradicional de vocês começou a partir do dia 1º de março para quem recebe o que acima de um salário mínimo ficou claro pessoal as minhas explicações vocês entenderam agora o que está falando nessa matéria maravilha então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau